Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Incentivar o uso de preservativos, principalmente entre os jovens, é o foco da campanha de prevenção para o Carnaval deste ano. Atualmente, são jovens que menos usam camisinha no Brasil. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Erika Brás. Yasmin, quando você usa camisinha, você usa para se prevenir do quê? De doenças, principalmente, mas para também evitar a gravidez. E você usa com frequência mesmo, independente de estar em um relacionamento sério? Sim, sim. Porque não pode vacilar, não sei quais são os outros lugares que ele já frequentou. Então, é bom também, sempre usar. Primeiro, na prevenção da doença e depois no índice de natalidade, para não subir. Não quer ser pai? Não quero ser pai. Existe aquela velha lenda de que camisinha incomoda, quando não é verdade. E aí tem essa desculpa para não usar camisinha. A maioria dos jovens com quem conversamos diz que usa camisinha frequentemente, mas acredita que a infecção pelo vírus HIV está controlada. Mas não é bem assim. A AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis ainda preocupam o Ministério da Saúde. Pelo mais recente boletim sobre HIV AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde, os jovens são o público mais vulnerável à doença, principalmente os homens entre 18 e 24 anos. São três casos em homens para um caso em mulher. São eles que estão, na verdade, hoje em maior risco, não porque eles estão desinformados, porque eles sabem sobre o uso da camisinha, mas não fazem. Não porque eles precisam de testagem, porque eles estão se testando sim. O problema é a negação, é o acesso ao serviço de saúde. Galera, se cuide, porque não é só gravidez, tem a questão de doença também, isso muda totalmente a sua vida daqui para frente. Se você tem só expectativas, isso pode mudar e frustrar totalmente. As pessoas acreditam que nada vai acontecer e que vai ser super tranquilo, mas com certeza isso ajuda no aumento da expressão da doença, com certeza. Dentro da estimativa de jovens com HIV no Brasil, 74% buscaram serviços de saúde, mas só 57% deles estão em tratamento. Isso considerando apenas o HIV, mas outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e HPV, também precisam ser evitadas. Para todas essas doenças, há tratamento disponível no SUS, mas elas podem ter efeitos colaterais. Então, usar a camisinha ainda é a maneira mais simples e rápida de proteger a saúde. Muito mais fácil do que tratar as doenças. O verão ainda não acabou, e por isso, as brincadeiras ao ar livre continuam. Mas os pais precisam ficar atentos para que a diversão não acabe em acidentes. O verão parece ser a melhor época do ano para brincadeiras ao ar livre, nas praças e parquinhos. E é nesta época do ano que mais acontecem acidentes com crianças, principalmente nas horas de lazer. Os principais machucados são as escoriações, às vezes no escorregador, areia, o chão muito grosso, criança com patins, skate, sempre tem que ter a proteção, cotoveleira, joelheira, capacete, de acordo com o brinquedo. Outro machucado frequente, principalmente nessa faixa etária, são os traumas. Então, sempre que tiver trauma, ou na região da cabeça, crâniano, ou dos membros, tem que ficar atento a edema, se vai ter algum hematoma, e se vai ser necessária a avaliação, se houve fratura ou não. Se a criança se machucar, os pais e responsáveis precisam fazer uma rápida avaliação sobre a necessidade de atendimento médico. Em casos simples, sem traumas, o tratamento é feito em casa mesmo. O primeiro passo, o imediato, é lavar com água e sabão. Então, água e sabão abundante, a mãe pode fazer isso mesmo. E se tiver um corte mais profundo, a mãe conseguir avaliar, o sangramento ficar abundante, tem que levar também em uma emergência, para ver se tem necessidade de estrutura do local. Também é importante ficar atento para que a criança não leve as mãos e fique coçando os machucados. Unhas sujas podem contaminar as feridas e piorar a situação. Para ter um verão tranquilo com as crianças, atenção redobrada. O leitinho da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.